Um dos suportes do Santuário de Poseidon era o pilar do Oceano Pacífico Norte, que se erguia em direção ao mar acima. Este pilar era protegido por um dos sete generais marinas, Bayan de Cavalo Marinho. Não gostamos de ter desordeiros aqui. Não que eu ache que vai arranhar todo este pilar. Nem mesmo em um milhão de vidas. O único meio de alcançar este pilar é passando por você, não é? Será capaz disso, Pegasus? Eu tenho que tentar. Pelo bem do mundo e por Atena! Eu vou vencer! E vencerei por Atena! Você realmente pensa que o Cavaleiro de Bronze pode me enfrentar? Lutem! O Pegasus contra o Cavalo Marinho vai dar uma briga boa! Qual de nós será o mais forte? Seu dito, você acha mesmo que um mero Cavaleiro de Bronze pode ser realmente comparado a um brilhante General Marina? Ainda não entendeu, não é? Seus ataques são ridículos. Eles não funcionam contra mim. Vocês, generais, são os mais fortes dos marinos. Vocês são iguais a todos os Cavaleiros de Ouro! Entros de furacão! Você acha mesmo que me encurralou? Posso te jogar pra longe. Eu posso jogar você pra bem longe com apenas um único sopro. Assopro! Divino! Começa a me derrubar! Ele é realmente um Cavaleiro de Bronze? Bronze ou Ouro, não importa! Eu sou um Cavaleiro a serviço de Atena! Ninguém vai conseguir me derrubar até eu salvar Atena! Meteorico! Meteorico! Prepare-se, Bayan! Agora você vai conhecer a força total do meu cosmo! Game! Game Cosmo! Entros de furacão! Começa! Assopro! Divino! Começa! Começa! Meteorico! 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 Moskaki! Quero que você me empreste a sua força! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu! Esse é meu verdadeiro poder! Como pode um Cavaleiro de Bronze? Não deveria ser assim tão forte! Cavalo Marinho! Não é páreo pra mim! Você não chega nem perto da força de um Cavaleiro de Ouro! E agora eu vou provar isso pra você! O quê? Mas esse brilho na armadura dele... Parece uma armadura de ouro! Nossas armaduras foram restauradas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro! Nossas armaduras de bronze são muito parecidas com as armaduras de ouro! E isso é graças ao sacrifício deles! Elas são quase idênticas! O sangue dos Cavaleiros de Ouro! Isso mesmo! Enquanto as almas dos Cavaleiros de Ouro apoiarem nossa causa... Nós não vamos perder jamais! Sinto um Cosmo Poderoso se levando! Venha, Pegasus! Lutem! Enquanto eu tiver minha escama, você jamais terá a capacidade de sequer me arranhar! Por que isso? Escama? Assim como você tem armaduras, nós, os marinas, temos nossas escamas! E é capaz de se equiparar até mesmo a essas suas armaduras de ouro! Como você consegue vir através das minhas defesas? Não pode ser! Há pouco tempo eu lutei contra um Cavaleiro de Braga chamado Misty! Que usava a mesma técnica! Então eu já conheço o seu tipo de golpe! É incrível! Você lutou melhor do que eu imaginei! Impossível! Um Cavaleiro de Braga não deveria jamais sequer ter um corpo assim! Eu vou ver pra você uma morte definitiva! Aí vai! Punho do Cavalo Marinho! Tome! Reduzir furacão! Como eu disse antes, o seu poder não chega perto de um Cavaleiro de Ouro! E eu estou aqui pra provar isso! Não comemorar isso! Sabe o que vai acontecer? Você se tirará de comida para os coches! Garanto que eles vão devorá-lo até os ossos! Quando vai aprender que isso não vai funcionar? Vocês, Cavaleiros, não devem escutar muito bem! Essa é a última vez que você sombra de um Cavaleiro de Ouro! Mesmo que eu morra, esse pilar vai comigo! Cosmo, eleve-se até o céu! Desista agora, Pegasus! Suas asas estão cortadas! Vamos, desista! Você não é páreo pra um Cavaleiro de Ouro! Meu Cosmo está sumindo! Eu consegui! Não, é melhor não comemorar ainda! Eu não quero saber o quanto o seu Cosmo é forte! Ainda não será suficiente para destruir o pilar! No final, verá que eu ainda ganhei! Nós, Cavaleiros, podemos esmagar montanhas! Vou quebrar esse pilar com um único golpe! Eu vou ter que elevá-lo como um ariete! Espere, Senhor! Kiki! Por que está aqui? China queria que eu lhe desse isto! Ela disse que é do mestre ancião! Não pode ser! Armadura de Libra! Agora aquele pilar não vai ter nenhuma chance! Vamos lá! Isso aí! O pilar do Oceano Pacífico Norte foi destruído! Aquele estrondo e a água pingando! O mar que está acima de nós está baixando! O pilar não vai conseguir suportar de forma nenhuma! Deverá diminuir um pouco o nível do mar! Kiki! Cuide da armadura de Libra! Preciso seguir para o próximo pilar! Ah! Deixa comigo! E aí E aí